e aí pessoal beleza bom pessoal estamos aqui com uma nova videoaula dessa vez a videoaula vai ser como instalar presence no camera hall como instalar filtros pré-definidos no camera hall então a sessão de filtros pré-definidos fica aqui nessa nesse setor aqui nesse onde tem essas três é barriga aqui no meu caso aqui não tem nenhum não tem nenhum instalado instalado aqui mas eu vou eu vou instalar 20 aqui né e esses 20 esses 20 press é vou deixar disponível para vocês baixarem na descrição do vídeo vocês quiserem baixar deixar o link para vocês baixar eu vou trazer a vocês aqui o passo a passo de como instalar os preços aqui no camera hall vou minimizar aqui bom eu tenho aqui eu a pasta descompactada já com os 20 aqui os 20 arquivos o primeiro passo é descompactar os arquivos né é em uma pasta selecionar todos os arquivos não copiar vamos aqui em descolocar o c usuários pc no meu caso o meu computador que eu coloquei o nome pc vamos em app data no caso se no caso não tiver aparecendo o seu computador app data você vai aqui em exibir e deixa e deixa essa caixinha aqui ativada que daí aparece se não deixar ativada não aparece o app data você dá um clique no itens ocultos ele fica ele aparece bom então após ele aparecer você vai em app data rome adobe camera hall e vamos aqui em settings botão direito colar não colamos aqui os press os filtros pré-definidos e agora vamos aqui no camera hall bom aqui não tá não aparece aqui ainda mas eu vou dar um ok aqui e vou reabrir a imagem novamente aqui abrir ela novamente e aqui está os press instalados já os filtros pré-definidos e tem vários é eu instalei 20 e esses 20 vai estar disponível para você baixar e no link que eu vou deixar aí para você baixar bom pessoal então é essa videoaula espero que vocês tenham gostado aí eu sei que não sabia como instalar filtros né no camera hall para pausar então essa videoaula pode ajudar você a instalar os filtros aí que eu os filtros pré-definidos aí bom então então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado e até a próxima bom então